Mega Upgrade chegando para a Mercedes em Silverstone e algumas outras notícias prateadas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando a vocês, se você quer comprar jogos ou gift cards mais baratos, é só entrar aí no link da descrição, devo deixar também no comentário fixado, você vai estar economizando e também vai estar ajudando o canal. Vamos falar de Mercedes após esse grande prêmio do Canadá e aí eu quero começar com um detalhe interessante que veio lá do Peter Winsor, que já trabalhou na Fórmula 1, hoje fica comentando, que é o seguinte. Desde que a versão B da Mercedes estreou em Mônaco, Hamilton parece ter mudado o seu estilo de pilotagem. Ele está fazendo algumas curvas num raio um pouco mais longo para poder ter a sensação que precisa do carro e também fazer com que os pneus funcionem um pouco melhor. Ou seja, ele está mudando um pouco a linha dele de corrida, não é algo absurdo, mas ele está mudando um pouco o estilo de pilotagem para poder compreender o carro e também ter uma melhor sensação dos pneus, o que acarreta em melhor tempo de volta. Essa observação é bem interessante do Peter, porque cada piloto obviamente tem um estilo de pilotagem, o Verstappen tem um, Hamilton outro, Alonso outro e assim vai, e ele cita, por exemplo, os dois pilotos da Mercedes que o Russell está fazendo o estilo dele normal de pilotagem, fazendo curvas num raio mais curto, só que o Hamilton está indo por esse lado, entre aspas, contrário, enquanto o Verstappen e Leclerc, por exemplo, tem um estilo também de mais curto. Seria aquele negócio de você tentar encurtar a pista para ganhar tempo, que é óbvio. Só que se o carro não está conseguindo se adaptar a essa condição de pilotagem e está fazendo com que os pneus não fiquem na temperatura ideal, por exemplo, na janela ideal de funcionamento, então você tem que mudar, e aí é onde está entrando a experiência do Lewis Hamilton, de acordo com o Peter. De qualquer forma, Hamilton parece estar muito mais confiante e seguro nesse carro versão B, assim como o Russell também. Só que o Hamilton tem feito vários elogios a essa especificação, e claro que se você entrega um carro equilibrado para um piloto genial, ele deve entregar resultado como o Hamilton tem entregado até o momento. Vamos esperar para ver o que acontece nos próximos dias e nos próximos grandes prêmios, e vamos observar esse estilo de pilotagem de Lewis Hamilton se realmente mudou ou não. Ainda sobre Hamilton, Toto Wolff revelou o que está acontecendo na situação contratual do britânico. O Wolff diz que, obviamente, isso vai ser perguntado para ele todo final de semana, ele não vai dar necessariamente uma data, mas acha que nos próximos dias já deve estar tudo resolvido, e que parece que é só ajustar os detalhes financeiros. Pois é, tem muita especulação falando que o Hamilton receberia o maior salário da Fórmula 1 atual, acho possível, a Mercedes provavelmente pagará um belíssimo salário para o Hamilton, mas, de qualquer forma, estão faltando detalhes. E a imprensa tem dito que o problema não está apenas no financeiro, mas também está na questão das cláusulas. E aí eu quero botar um asterisco para você, porque esse negócio de cláusula já tem sido falado em praticamente toda a renovação do Hamilton dos últimos cinco anos, que ele quer uma cláusula para ser embaixador, que ele quer cláusula para ajudar as questões sociais, que ele quer cláusula para isso, para aquilo, e eu acho, sendo muito sincero, que essas cláusulas já devem estar no contrato. Se realmente o Hamilton está buscando isso, há tanto tempo, isso já deve estar no contrato, nos últimos dois contratos que ele assinou com a Mercedes, e deve ser mais uma questão financeira mesmo que está travando tudo isso. Dizem que seria na casa dos 50 milhões de libras por um ano de contrato apenas. Lembrando que o próprio Hamilton já falou que talvez fique mais uns cinco anos na Fórmula 1, que ele se sente bem, está motivado, está confiante na equipe, então a gente pode ter o Hamilton por muito tempo ainda, o que seria muito bom, mas pelo visto ele está disposto a ficar renovando de um em um ano, quem sabe deixando as opções dele abertas, porque é óbvio, é um piloto que já está chegando nos seus 40, não dá mais para ele ficar pegando o projeto que vai demorar cinco, seis anos para ficar pronto, então ele tem que ir para onde a equipe está com performance, então se a Mercedes não entregar o carro que ele quer e outra equipe melhor oferecer, provavelmente o Hamilton vai considerar a proposta, já que está fazendo esses acordos de um ano. Mas enfim, a gente vai ter que esperar também para saber o que o Hamilton vai fechar com a Mercedes, até lá as coisas são mais especulativas do que propriamente algo concreto. Mas e aí, gostaria que o Hamilton renovasse por apenas um ano ou um contrato mais longo seria ideal? Diz aí. Vamos agora falar sobre o pacote de upgrade da Mercedes. Isso porque, além de terem introduzido a versão bem mônaco, colocado algumas outras coisas no grande prêmio da Espanha, nós vamos ter também mais um mega pacote da Mercedes em Silverstone. Se esse vai ser o último grande pacote do ano, nós não sabemos, mas o Toto Wolff confirmou que em Silverstone terão sim esse grande pacote, ele disse que é uma atualização maior ainda. O que significa que a Mercedes vai ter colocado bastante coisa nesse primeiro semestre para ajeitar esse carro, até porque eles precisam dos dados desse carro para poder fazer o de 24. Eles precisam acelerar esse processo de coleta de dados. E ele mesmo confirmou na entrevista que você confere na descrição que o aprendizado do conceito atual tem acelerado muito. Os dados estão sendo muito bons e estão com uma correlação muito boa. Estão entendendo melhor as simulações, vendo isso chegando até a pista, o que antes era um problema, como o sidepod zero no simulador dava uma coisa, na pista dava outra. Estão entendendo melhor e mais rápido aquilo que o carro precisa e como deve ser configurado. Ou seja, de modo geral, as coisas estão muito melhores para a Mercedes com esse conceito, o que obviamente acelera processos. Então, esse mega upgrade de Silverstone deve ser um alerta para a Aston Martin e para a Ferrari, que são as equipes ali que brigam diretamente contra a Mercedes. É claro que as outras equipes não ficarão paradas, mas o intuito de Mercedes, Aston Martin e Ferrari é diminuir o gap para a Red Bull e vencer essas outras que estão brigando ali pelo segundo lugar de construtores. A Mercedes já deu um salto, já está brigando com a Aston Martin mais consistentemente, principalmente que o Lance Stroll fica para trás e o Russell e o Hamilton tendem a ficar à frente do Stroll com frequência e o Alonso está tendo que segurar as pontas sozinhos ali para os verdinhos. E a Red Bull, obviamente, está olhando para trás no retrovisor porque o pessoal deve chegar no segundo semestre. Talvez não chegar para roubar as vitórias da Red Bull, mas para mostrar que, ó, se você não ficar de olho, a gente vai simbiliscar uma coisa ou outra e em 2024 vamos chegar com tudo porque a gente tem que lembrar do escalonamento, que é uma coisa que eu falo muito aqui para vocês, do desenvolvimento do túnel de vento e tudo mais. E a Mercedes está se fazendo valer disso também, assim como a Aston Martin. A Ferrari também teve uma boa corrida, a gente fez um vídeo sobre isso mais cedo, dá uma olhada. Então, todo mundo está querendo se aproveitar disso. Mas é isso aí, o nosso vídeo da Mercedes. Eu quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos. não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!